Beleza, cambada! Olha eu aqui falando do KDE, do Unity, do Gnu, de novo. Parece que esse é um assunto que não vai ter fim tão cedo, né? Eu interrompi agora a série Muito Além do Gnu pra falar novamente sobre esse assunto. Por quê? Esse final de semana eu estava vendo que a comunidade KDE está fazendo um baixo assinado para tornar o KDE o ambiente gráfico padrão do Ubuntu ao invés do Gnome. E por fim, nesse baixo assinado eles apresentam aqui o porquê, né? Eles falam, até mencionam que parece que o KDE é mais funcional do que o Gnome, tendo funcionalidades que o Unity tem, porque inclusive no Unity teve recursos criados em QT. Disponibilizaram até um vídeo de um cara mostrando porquê que o Ubuntu 18.04 deveria utilizar o KDE Plasma ao invés do Gnome. E dizem que inclusive até o KDE Plasma ele é mais customizável, né? Então assim, seria muito fácil utilizar esses mesmos recursos em outra distribuição. Fora a própria Canonical já tem experiência com o QT. Isso pode ser visto no próprio site do QT. Você vê lá, assim, que um dos grandes casos de sucesso do QT é exatamente o Ubuntu. Tanto o Ubuntu Phone como o Ubuntu, né? Na criação do ambiente gráfico. E a Canonical adquiriu uma longa experiência utilizando o QT, então seria mais fácil para ela utilizar. Bom, e reforçando o que eu já havia falado no vídeo anterior, que os desenvolvedores acabam gostando mais de QT do que de GTK. E até mostram aqui que um exemplo é o próprio LXDE, que está migrando de GTK para QT. Que eu achei até mais da hora. Bom, que é o LXQT. E até menciono aqui em alguns benchmarks o KDE apresentou melhor desempenho do que o próprio Gnome Shell. Bom, então é isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui só para... Se você quiser votar, fazer parte desse baixo assinado. Que geralmente, na verdade, baixo assinado não reflete muitas vezes nada. Mas está aí quem quiser participar desse baixo assinado. Eu vou deixar o link na descrição. Então é isso. É um vídeo rápido, tá? Em vez de ser mais um da série Muito Além do Gnu, que é o que eu queria fazer. Não, interrompi para poder passar essa informação aí para vocês, tá? Parece que esse assunto ainda não acabou. Ainda vai ter mais coisas. Igual teve gente que comentou. Ah, mas em questão de drivers da AMD, como é que vai fazer? Porque o driver da AMD estava vinculado ao Mirror e o Unity. E agora indo para o Gnome. É, vamos ver o que a gente consegue de informação por aí, beleza? Conseguindo, eu trago aqui. Isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.